Olá, meus amigos, aqui é o Cleron Undarilio trazendo notícias que você não vai ver no site do Ulfrito nem no site dos irmãos Mario. Provavelmente você vai escutar essa notícia, mas aqui, como sempre, no Cleron Undarilio você vê primeiro. E pelo Marvel Updates, que obviamente já lançou muito rumor errado, mas também muito rumor certo. Blade contará com Wesley Snipes e Marshall Ali com Blade. A Marvel Studios está atualmente reformulando o filme em uma história multiversal. Então provavelmente eles vão aproveitar o fato de que Deadpool Wolverine pegou o Blade lá, provavelmente trouxe o Blade para o universo dos X-Men dele, da mesma forma que ele trouxe o Wolverine. E provavelmente vão usar essa desculpa para pegar o Blade e jogar para o universo da Marvel atual, dos Vingadores. Olha, é uma ideia tão idiota que eu não duvido que a Marvel dos cinemas faça, a Disney faça. Por quê? Eles estão na base do desespero. Deadpool vs Wolverine funcionou, mas é uma coisa que todo mundo queria, estava prevista que não era para acontecer. Kevin Feige bateu o desespero e liberou aquilo lá, com o Bob Shipek. Mas era o que pessoas queriam, grande parte de nostalgia, uma história simples, começo, meio e fim. Aqui eles querem continuar o multiverso da Marvel que eles estão fazendo. Então eu acho que é uma maneira de manter o Marshall Ali com eles, ao mesmo com o Blade. Mas aí traz o Wesley Snipes, chama a atenção para o povo do filme, que é o pessoal, vai lá para assistir o Blade original, o Blade verdadeiro, o Wesley Snipes. Porém aí eles introduzem o Marshall Ali como o novo Blade, encerra a carreira do Blade ali, do Wesley Snipes e segue com ele. Eu não duvido, tipo uma passagem de tocha para o multiverso. Lembrando, a Marvel adora resolver as coisas da base do multiverso. Esse vídeo, essa notícia veio do Exile Scoop, que é um cara que sempre pega essas notícias, esses rumores e tal. Ele já acertou? Sim. Ele errou? Várias vezes. Mas, então, ainda é um rumor. Minha opinião, cara, eu não duvido que eles façam isso não. Aproveitar o fato que o Blade voltou, o Wesley Snipes voltou e o público adorou. E é uma maneira deles não terem que cancelar o filme do Blade, porque eles querem lançar o filme do Blade. Eles não podem cancelar ele, eles têm que lançar, mas sabem que vai ser um desastre. Então, enfia o Wesley Snipes lá, ganha e segue adiante. Bem, gente, o que vocês acham? Vocês acham que é verdade? E se for verdade, você acha que vai dar certo? Você assistiria? Bem, para ser sincero, eu não assistirei ainda não. Se fosse só o Blade mesmo, o Wesley Snipes, eu até assistiria, mas... Num multiverso da Marvel, não, não. Diz aí o que você faria. Por hoje é só, e a gente se vê outro dia.